Três carros A, B e C de Fórmula 1 são tais que a probabilidade de A vencer é duas vezes mais provável que B e de B vencer é três vezes mais provável que C. Determine a probabilidade de A vencer a corrida. Aí você, meu Deus, o problema é de quê? Probabilidade. Sem problema algum, o problema é de probabilidade, tá bom? Aí vem a técnica R, show? Técnica R me diz o quê? Probabilidade é o que eu quero, usa a probabilidade, a gente sempre ensina no curso o quê? O caso geral, pode ser caso geral, pode ser a regra do E e pode ser a regra do O, tá? Como é que eu vou saber cada um? Calma, a regra do O, né? Pode ser também a regra do O. Como é que eu sei se é caso geral ou não? Caso geral é quando é direto, tá? Em algum momento apareceu o E? Não, ele só pediu a probabilidade de A vencer a corrida. Então isso daí com certeza é o caso geral, show? Mas você tem o A, o B e o C. Você tem a probabilidade do A. Você tem o A, né? Vencer, né? Vamos chamar assim, vencer. A chance de vencer, né? Vencer. Isso daqui só vai ter que montar antes um tipo um probleminha do primeiro grau. O A, o B e o C. Foi igual? Por quê? Toda vez que relaciona um ao outro, a gente consegue voltar em uma letra só. Ele diz que o A vencer é duas vezes mais provável que o B. A vencer é duas vezes mais provável que o B. E B vencer é três vezes mais provável que C. Então o C eu vou chamar de X, né? O C vencer é X, tá? E aí ele diz que o B vencer é três vezes mais provável que o C. O B vai ser três X. E o A vencer é duas vezes mais provável que o B. Então o A vai ser duas vezes três X. Ou seja, o A é seis X. Maravilha? O A é seis X. Show do milhão. E agora, Renato, o que eu devo fazer? Vem cá. Ele quer a probabilidade do A vencer. Probabilidade do A vencer. Não. Vou botar aqui. O A vencer. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? O A. Seis X. Deve vencer. E o total? Total é a soma de geral. Deixa eu até botar aqui o total. Total é só você somar. Seis, três, nove. É nove e dez. Dez X. Seis X sobre dez X. Acabou. Corta aqui X com X. Tuf, tuf. Aí isso fica seis sobre dez. Divide geral aqui por dois. Isso daí vai ficar três quintos. Zero trauma. Três quintos. Qual é o meu gabarito aí? Letra C. Marco V da vitória. Zero trauma, né? Vem cá. Quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas oito semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. É, campeão de vendas, cara. Nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tieteteca. Um curso de matemática completo, de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar. Nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte. Tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais três bônus exclusivos. É isso aí. Bônus um. Um e-book, né? De matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus dois. Dez simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus três é incalculável, né? Você terá seis meses de acesso, né? Mais seis meses de acesso, totalizando um ano de curso, né? Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos, né? Onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas oito, né? Perdão, em apenas oito semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões, né? Quanto vai custar tudo isso? Está aqui, ó. Baratinho, né? A matemática de padaria, né? Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria. Somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje você vai levar tudo isso, ó, por menos de uma pizza do final de semana. 12 de R$ 26,58 no cartão de crédito ou R$ 257,00 à vista. É isso mesmo. Valor promocional, né? Ainda em 2022, esse curso vai aumentar. Porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de 900 reais. Realmente valeu, porque nós aprovamos. Pode perguntar aí. Cada 10 policiais militares de Pernambuco, cara, oito ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo. Legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, ó, na descrição do vídeo. Aqui em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso. Beleza? Clica aqui, ó. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo juntos. Valeu.